Estamos aqui na Toca do Leão, onde viemos verificar em loco como anda os trabalhos de revitalização do gramado do campo aqui da Toca, como também os trabalhos de reforma da Casa do Atleta. Aqui, nesse campo, acontecerão os treinos preparatórios do Tricolor Mossoloense, visando a disputa do Campeonato Brasileiro Série D, que começa no dia 20 de julho. No campo, o sistema de irrigação já funciona. O gramado está recebendo cuidados para que possa ser utilizado na preparação para a Série D. A trava enferrujada e a vegetação fora do campo estando alta, mostra que muito ainda precisa ser feito. Mas a vice-presidente do Baraunas garante que o trabalho de revitalização da Toca do Leão está seguindo o cronograma. Como você vê, nosso trabalho já está surtindo efeito. Começamos a plantar o gramado, agora já estamos fazendo o trabalho de adubação. Por sinal, o engenheiro vem amanhã e também fazendo um serviço de aguação com 15 dias. Com certeza, os trabalhos do Baraunas estão sendo feitos aqui na Toca do Leão. Na casa, os cuidados são voltados para as falhas, assim como para a colocação de piso. A ideia é abrigar até 20 jogadores, além de servir de base para a concentração nas vésperas de jogos. Estamos colocando cerâmica onde faltava, cozinha, rouparia, departamento médico. Nós vamos fazer o trabalho na casa mesmo, no piso da área. Após o término das obras na casa e no gramado, outros setores também receberão ajustes. Depois vamos trabalhar nos restaurantes, com as piscinas, para deixar tudo bonitinho para o nosso torcedor e receber os nossos atletas. Aqui, o trabalho é feito de forma voluntária, sem compensação financeira. Até Josirene põe a mão na massa, por consideração ao tricolor do Oeste. Eu faço tudo, eu capino, eu pinto, eu pego com a enxada. Tem que fazer isso, no Baraunas tem que trabalhar, senão a coisa não anda. É como voluntário e com o maior prazer que eu ajude a minha amiga Josirene e sou fanático pelo Baraunas.